Vamos defusion charge Não rapaz, esse não Ali tem um peixe Ali tem Ali tem peixe Luciano não quer, eu quero, vou pegar ele agora Luciano não quer, eu quero, vou pegar ele Ele está ali, ali não Água está clara A gente não está em cima não, a água está muito clara Pegou? Vou pegar ele também Aqui tem um enganche Começaram, vê se vai escapar Aí, corre o filó para baixo Joga a fuda aí Bota o que aí? Bota a fuda